Quando não atrapalham o trânsito, os carros abandonados acabam acumulando água parada e se transformam em verdadeiros focos de proliferação de mosquitos, acarretando surtos de doenças como dengue no local. Aqui em Lauro de Freitas, a Operação Cidade Limpa, realizada pela CETOP, recebe as denúncias dos moradores e recolhe semanalmente os veículos abandonados. Recebemos durante a semana as indicações e na terça-feira nós fazemos os recolhimentos. Às vezes, inclusive, fora da própria terça-feira, quando é um caso mais urgente, que atrapalha a mobilidade, mas temos todas as terça-feiras recolhidos, recolhemos mais de 100 veículos abandonados na cidade durante esses dois anos e estamos fazendo isso semanalmente. Ainda segundo o secretário, o estado de conservação do veículo, que vai determinar se ele é ou não abandonado. O tempo não é determinante se a característica que o veículo que se encontra estacionado ou parado no mesmo lugar é que denota a sua real necessidade de retirada e recolhimento ao pátio. Então, o veículo está abandonado há um mês, está acumulando água, está gerando foco de mosquito da dengue, e ele pode estar parado há uma hora e está ali causando transtorno imediato para o trânsito. Então, essa retirada do veículo tem muito mais a ver com a consequência que ela traz, seja ela a nível de mobilidade, seja ela a nível de saúde, seja ela a nível de segurança, seja ela a nível de urbanismo, que nós fazemos a intervenção. O proprietário do veículo que queira resgatá-lo deve se deslocar até o órgão de trânsito. Até hoje, esses veículos estão sendo levados para o pátio da Retran, mas o município agora acaba de finalizar, estão finalizando um processo licitatório que ao invés de nós pagarmos para o guincho levar esses veículos para o pátio, a empresa contratada vai realizar a busca desses veículos, a remoção desses veículos, a guarda desse veículo e o leilão desses veículos, retornando à prefeitura um percentual da tarifa paga para eles. Então, a prefeitura vai deixar de gastar com esses infratores e vai passar a receber recursos desses infratores por pagamento de taxas. O morador que se sente incomodado com o veículo em sua rua pode denunciar. Isso é procura, não é confisco, é remoção e guarda. Então, a pessoa procura o órgão de trânsito e vai ser orientado a pagar as taxas, botar o veículo em dias e refazer a sua retirada. Só ele ligar 3369-3710-3379-4843. Funciona 24 horas, 7 dias por semana. Nós, já disse, nós podemos fazer o recolhimento imediato, caso tenha impacto na mobilidade, ou todas as terças-feiras nós fazemos a operação Cidade Limpa, catalogamos essas solicitações e fazemos a retirada. Música Música Música